Olha, vamos falar sobre Detal, e dessa vez a gente vai falar sobre os brinquedos. Pra quem já foi no Rock in Rio, já sabe, eu acho que muita gente que foi no Rock in Rio vai no Detal e já vai pegar essa dica, porque sabe como que funciona e o que que vai acontecer, e vai ter muita gente ali que vai ficar perdida, vai ficar até chateada porque não vai conseguir ir nos brinquedos, porque realmente é uma loucura. Você vai ter que pagar pelos brinquedos? Não, tá tudo incluso no valor do ingresso, então é uma preocupação que muita gente me pergunta, quer dizer, algumas pessoas me perguntam sobre isso, ah, Marcelo, mas eu quero ver o palco tal, tem pessoas ainda que acham que tá comprando o ingresso pra um palco só, só que na verdade você compra pra tudo que tá na cidade da música. É palco, é ativações, é brinquedo, tudo isso é gratuito só com o valor do ingresso. Entrou, você pode curtir, o único lugar que você não consegue entrar é na área VIP, que eu já gravei vídeo aqui de como você conseguir ingresso pra área VIP, mas enfim, isso aí é vídeo pra outro vídeo que eu vou deixar aqui na descrição. E além disso, eu também fiz um vídeo sobre a maquete do Detal e tudo que vai rolar ali, então também vou deixar aqui na descrição. Tinha um outro vídeo que eu queria indicar muito pra vocês, só que agora eu não lembro, se no decorrer do vídeo eu for lembrando, eu vou deixando aqui nos cards e vou comentando com vocês. Só que a gente vai falar aqui especificamente de brinquedos. Vai ter quatro brinquedos. Vai ter a tirolesa, vai ter a roda gigante, vai ter o mega drop, acho que é assim, que é aquele que eu chamo de kabum, sempre chamei de kabum, que é aquele negócio que sobe e depois desce assim. Então vai ter esse e vai ter a montanha russa. Então esses quatro brinquedos você vai poder andar nele. Eu acho que a montanha russa acredita que eu nunca fui no Rock in Rio? Nunca fui. E nem a tirolesa. Você acredita numa coisa dessa? Mas enfim. É um de brinquedos mais radicais. Agora, a roda gigante é um brinquedo muito família. Então assim, muita gente vai na roda gigante. É legal você ver lá de cima. Eu já gravei vários stories no Rock in Rio lá de cima. Eu já vi show lá de cima. É muito maneiro. É muito maneiro mesmo. E aí você dá uma volta nela e depois todo mundo sai também. Mas é um tempo considerável assim pra você poder tirar foto e ver alguma coisa. Só que assim, vamos por ordem. Vamos colocar uma ordem aí. Porque mesmo quem é Rock in Rio Clube, se você tá vendo pela primeira vez, tem... Ah, esse vídeo que eu queria falar pra vocês do Rock in Rio Clube. Eu vou deixar também aqui na descrição. Rock in Rio não, Detal Clube. Porque tem o Rock in Rio Clube e tem o Detal Clube. O Rock in Rio Clube, só se você quiser ir pro Rock in Rio em 2024. Mas quando chegar em 2024, a gente conversa sobre isso. O Detal Clube, ele é novo. Muita gente também não adquiriu por conta que o festival é novo. Então ainda tem a venda. Só que, qual era os benefícios do Detal Clube? Você comprar antecipado, comprar sem esgotar. Então, muita gente adquiriu pra poder comprar os ingressos. Só que ele ainda tá vendendo. Se você comprar o Detal Clube agora, só não vai ter esse benefício da pré-venda. Porque já passou a venda. Já encerrou. Só tem ingresso pra dois dias. Que é o dia, por enquanto, né? O dia do Pocho Malone e o dia do Moron Five. Então, esses dois dias tem ingresso. Mas, ah, mas eu queria comprar o Detal Clube agora pra poder comprar o ingresso do Bruno Mars. Não, não tem como. O único benefício que você pode ter é entrar meia hora antes. Porque quem é clube, tá até especificado lá, que você vai entrar uma hora e meia numa fila preferencial. Então isso é legal, porque você já entra meia hora antes. Então você já tem ali a tranquilidade pra poder marcar os brinquedos, pra poder ir nos lugares. Principalmente porque não teve tanta demanda assim. Acredito eu, tá, gente? Que não teve tanta demanda assim. Então você vai ser mais exclusivo ainda. Eu lembro quando eu comprei meu primeiro Rock in Rio Clube, lá em 2015. Nossa, eu era o VIP dos VIP. Hoje em dia eu sou VIP junto com mais 20 mil pessoas, né? Porque agora todo mundo já tem o Rock in Rio Clube. Mas em 2015, quando ninguém conhecia o Rock in Rio Clube, só eu que conhecia o Rock in Rio Clube. Nossa, eu era o VIP dos VIP. Eu entrava assim, preferencial em tudo quanto é lugar. Então eu acredito que quem comprar o Detal Clube agora vai ser VIP dos VIP. Agora, acho, tá? Isso daí é só que eu não tenho os dados de quantas pessoas comprou o Detal Clube. Mas enfim, vamos lá falar dos brinquedos. Pegar uma ordem aqui de brinquedos que essa daí é clássica. Que se você seguir essa ordem, você é bem capaz de conseguir em todos os brinquedos. Primeiro brinquedo a esgotar. Primeiro brinquedo, sem dúvida, é a tirolesa. É a tirolesa. O pessoal vai correr pra tirolesa. O pessoal vai marcar a tirolesa. A tirolesa no Rock in Rio esgotou em 20 minutos. Esgotou muito rápido. E em vários dias, assim, eu fiquei assim, Meu Deus, eu tô chocado porque é muito rápido. O pessoal já corria. Tinha muita gente que corria. O pessoal, ai, vai ir pra grade? Não, vou ir pra fila da tirolesa. Tinha muita gente correndo pra ir na fila da tirolesa. E não pra ficar na grade do palco, né? Porque muitas pessoas correm pra ficar na grade do palco, né? Só que não. E tava indo pra tirolesa. O segundo a esgotar, ai, fica ali no meio termo, entre a roda gigante e a montanha-russa. Eu acho que a roda gigante ainda esgota primeiro. Porque a roda gigante, ela não roda, assim, tipo, rápido, não. Ela dá uma rodada pra todo mundo entrar. Ai, depois dá uma outra rodada. Depois que todo mundo entra, ela dá uma outra rodada. E ai, depois ela vai dar uma rodada pra todo mundo sair. Então, o que acontece? Esse processo é um pouco lento. Então, quanto mais lento o brinquedo, mais vai demorar. Tipo assim, é, quanto mais lento o brinquedo, menos pessoa vai ir naquele brinquedo. Entendeu? Então, por isso que eu acho que o segundo a esgotar é a montanha-russa. A montanha-russa, não. A roda gigante, por ser também um brinquedo família. Que vai criança, vai idosos. Então, é um brinquedo muito família mesmo. Então, é o segundo a esgotar. O outro que esgota também muito rápido é a montanha-russa. A montanha-russa acaba esgotando porque o pessoal gosta de brinquedo radical. E o último, que demora muito pra esgotar, é o Mega Drop. Porque o Mega Drop, ele é um brinquedo que ele junta ali um monte de pessoa. Ai, todo mundo entra, já senta ali. E ai, ele levanta e cai. E pronto, é só isso. Não tem outra vez. É uma vez só. Ele vai subindo devagar. Ai, chegando lá em cima, ele cai e todo mundo sai. E ai, depois entra outro. Então, assim, é muito rápido. Então, como ali você consegue ter muita gente indo ao mesmo tempo. Tipo, sei lá, em 10 minutos, eu acho que deve... Umas 3 ou 4 pessoas lotou aquilo dali, subiu, desceu, pronto, sai, vem outro. Então, assim, é um brinquedo que fica bastante tempo. Você consegue marcar. Essa é a ordem, né? E a tirolesa, eu acredito que é a mais complicada de você conseguir. Porque tem todo um processo pra você entrar na tirolesa. Você não pode ficar de tênis, de chinelo aberto. Ai, vai ter gente que vai falar, não, leva aqui, amigo, não sei o que. Ai, você vai lá e também não pode ficar com alguma coisa pendurada. Enfim, dependendo também da sua roupa. Eles vão ter que colocar um negócio, assim, de segurança. Ai, você vai ter que subir uma escada até lá em cima. Ai, tem pessoa que tem medo de altura. Enfim. Ai, tem gente que chega no meio da escada e fala, Ai, não quero ir não. Ai, desce e volta. Enfim, é uma coisa. E ai, chegando lá, tem que te prender tudo direitinho, né? Pra poder chegar do outro lado. Então, esse processo acaba demorando um pouquinho. Entendeu? Acaba demorando um pouquinho, não. Acaba demorando muito mais. Por isso que as vagas são mais limitadas pra tirolesa. Só que é o brinquedo que muita gente quer ir. Então, se você vai no detalhe, já segue essa ordem. Primeiro a esgotar é a tirolesa. Segundo a esgotar é a roda gigante. Terceiro a esgotar é a montanha russa. Quarto a esgotar é o mega drop. Então, assim, segue essa dica. Cheguei na cidade da música. Qual o brinquedo que eu quero mais? Eu quero em todos. Então, tenta ir primeiro na tirolesa. Não conseguiu na tirolesa? Vai na roda gigante. Não conseguiu na roda gigante? Ou conseguiu na roda gigante? Marcou aqui, marcou aqui? Já corre pra montanha russa. E saiu da montanha russa? Já corre pro mega drop. Entendeu? Marcou os quatro. Pronto. Só esperar o horário que tiver no aplicativo pra poder ir. Vamos falar que a gente conseguiu pra atrair uma energia positiva pra conseguir mesmo. Porque é uma correria festival. E depois vocês vão indo pros stands. E aí isso daí a gente comenta lá nos stories. Porque aí aonde tiver dando brinde mais fácil, você vai pegando primeiro os brindes mais fáceis. Depois você vai lá e pega os brindes mais difíceis. Então, quando a gente ficar sabendo de alguma novidade aí sobre os patrocinadores, eu venho aqui e crio um vídeo. Ou conto pra vocês lá nos stories. Espero que vocês tenham gostado. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau.